Durante os últimos dez anos eu tive a oportunidade de viajar pelos quatro cantos do planeta, estudando, pesquisando novas tecnologias, conhecendo pessoas e culturas bem diferentes. Depois de ter viajado por tantos lugares distantes, iniciei uma grande expedição fotográfica pelo meu estado natal, o Ceará. É como se eu pudesse agora colocar em prática tudo o que eu aprendi nas minhas viagens pelo mundo. O lapso surgiu de ter uma justificativa para fazer o que a gente está conseguindo fazer até agora, que é percorrer paisagens e captar imagens surpreendentes. Então a vontade de fazer isso se materializou nessa série. São vídeos feitos em timelapse, que é essa técnica que a câmera fica fotografando por horas, batendo centenas e muitas das vezes milhares de fotografias. E essas fotografias vão ser organizadas e transformadas num vídeo. Para mim, ficar horas e horas fazendo essas produções de timelapse tem sido muito bom. Acho que por isso que o projeto nasceu. Porque nasceu dessa vontade de estar em lugares como esse durante horas. E às vezes sozinho, vários timelapse eu faço sozinho. Até porque não é todo mundo que tem paciência e saco para ficar quatro, cinco horas num lugar, vendo o tempo passar literalmente. Eu acho que aí é que está a fotografia, né? Acho que aí é que está a arte. É você imaginar aquele quadro, que é um quadro fotográfico, só que você tem que imaginar ele em movimento. Ou seja, como é que esse quadro vai se comportar, como é que esse quadro vai estar daqui a duas horas, por exemplo. E aí entra esse fator movimento na fotografia, que eu acho que isso que é bem interessante do timelapse. Na verdade, são poucos os momentos que a gente relaxa. Quando tem muita alteração de luz, na passagem da tarde para a noite, ou na entrada ou não de uma lua, enfim, quando tiver muita alteração de luz, você tem que ficar todo o tempo olhando para ver se aquilo que você tinha imaginado não mudou. Porque de repente você... Eu estou aqui prevendo algo que vai acontecer, que eu não sei se vai acontecer. Eu estou aqui.